E aí, tamo de volta com mais Deadlock, dessa vez pra jogar de pocket, maleta, mala. Olha o sapo, mano, ele tem um demônio que sai da mala dele e faz ele dar o zipline, isso é muito legal. Esse herói é bem maneiro de jogar. Ele tem um kit simples de habilidade, né, ele... Dá dano... Como é que é? Dá um dano perto dos outros, né? E ele consegue se curar e dar uns ganks maneiros. Quer dizer, ele só se cura quando ele pega... Bastante dano com a... Bastante talento com a... Caramba, o cara conseguiu fugir! Ele só se cura quando ele pega o talento da... Da um, né? E depois fechar um ou outro item. Eu só não fui junto com o maluco ali, porque eu tava... Eu tava com medo de morrer, eu tava sem a minha skill. Ó, o moleque! Morreu, trouxa! Tentou me matar, se ferrou! Eu tô com medo de tomar dano daquele robô lá, cara. Eu descobri uma parada nesse jogo que me fez sobreviver mais na lane, que eu gosto muito de dizer. Que é tu apertar o F, tu bloqueia o ataque do cara e ele toma stun. Isso é muito legal. Tem muita gente que não sabe disso. Vamos vir aqui, pegar o zipline. Topa. Vamos voltar pra lane. VG. Caraca, o Viscoso morreu! Como você morreu, Viscoso! Toma! Toma dano dos espíritos aí, trouxa! Caraca, o cara jogou uma bomba aqui! Vai, maluco! Cuidado! Ai, caraca! Isso dá muito dano, velho! Essa bolinha que a mulher joga dá um dano da porra na gente. Toma aí. O foda da habilidade número 1 é o pulldown dela. Mano, a mulher não para de atirar em mim, que desgraçada! Sai! Caramba, pegou! Cara, como que pegou? O negócio pegou mesmo assim, cara. Não consegui sair. A magia do... A magia da mulher dá um dano fudido, cara. Essa mulher dá muito dano. Eu vou ver healing right pra poder me curar. Eu vou pegar isso aqui, cara. Você sabe onde encontrar. Se eu não pegar isso aqui, eu não consigo sobreviver na lane. Vou pegar isso aqui. Essa é a forma de estar vivendo, devemos ver a outra coisa. Tchau, eu estou morto. Morreu, trouxa. Trouxa. Estou muito desculpado. Maté ela. Olá. Como estão? Como estás, manito? Primeira vez que jogo, mano. Oh, muito bem, manito. Play safe, manito. Valeu. Como estás, el dictador, Nicolás Maduro? Tu tens que matá-lo, manito. Só agora eu tenho luz, man. Oito da noite vai cortar. O quê? Caralho, o cara... O cara, velho. Só agora eu tenho luz. Oito da noite vai cortar. Cura. Cura. Olha aí, maleta. Ah, morri Caraca, cara O maluco me pegou com a luva Boa, boa, bisco O biscoso me salvou, cara Ele me... Como é que se diz? Ele limpou a minha vergonha ali Matando o cara A gente tá na porradaria, mano Eu tô 2 barra 1, meu amigo tá 1 barra 4 A gente tá tudo se matando aqui É tudo É tudo cu de cachorro aqui A gente tá se matando aqui Pronto, já causa um dano na mulher aqui Pronto Tá uma fight Uma fight boa aqui na lane aqui O ruim desse herói é que é uma escopeta, né É difícil acertar Dessa distância aqui, né E eu tenho mania de recarregar toda hora Porque Eu sou um idiota, né Acho que consigo matar essa mulher Vamos lá Toma a ult Pronto, dei a ult nela Se fodeu A minha ult causa um envenenamento Que faz o personagem tomar um dano insano É uma das ult mais fortes desse jogo aqui Eu já tomei essa ult algumas vezes com outros heróis E vou dizer pra vocês que eu fiquei bons segundos perdendo HP E só me salvei porque eu voltei base Se tu não voltar a base e segurar Toma dano, trouxa Ai Ah, cara Ela me ultou, velho Ela deu Soul Exchange Ela trocou de alma Filha da mãe Menos cooldown na ult Acho que eu vou menos cooldown na 2 Menos cooldown na 2 vai me ajudar mais Vamos pegar Estamina e Spirit Boost aqui Pra gente poder correr Agora a gente vai poder trocar com os caras Porque a gente vai poder rolar 4 vezes, né 3 barra 2 Nada mal Jogar de Assassin é maneiro Quando a gente chegar na Nos 10 minutos de partida Eu vou gankar Vamos recuar bonitinho Opa Vindica aqui Cuidado Yendo, yendo Le vou ajudar Estou indo, tropas Go, 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 go Caraca, minha ult Boa, maluco Ha, ha, muito bem Acabamos com os caras aqui, doido Entra na maleta aqui Por via das dúvidas Olha o cara aqui O macaco doidão Esse macaco com essas costeletas No penteado dele Caramba, não consegui matar o macaco Seu fã é morrer aqui Boa, ele morreu Mesmo assim Vamos recuar Pra não morrer aqui Caramba, laser Ih, ele ultou Vamos tentar levar aqui O maluco Deu uma untada braba Oh, macaco Macaco doido Boa Obrigado, obrigado, obrigado Cara, me salvou aqui Taca as magias aqui Uma coisa O meu dano aumenta Quando eu acerto as bolinhas Uns outros Isso é interessante Cadê os caras aqui? Tem um cara ali em cima Enchendo a porra do saco Ai, cara Beleza, acerto Eu vou embora Consegui Tô vivo Caramba, doido Quase que eu fui pro inferno ali Quase que eu fui exorcizado ali Morri Do nada Chega os malucos Tá uma partida boa essa aí, galera Ninguém quitou Ninguém quitou A porradaria tá estancando Enfuser eu não quero comprar Eu vou comprar a Mystic Shot Cold Front é bom Mas eu vou pegar Enduring Speed Rio Bane é muito útil Pra pegar aquela vagabunda lá Que fica se curando, né? Então eu acho que eu vou pegar Rio Bane Pra impedir ela De ficar chupando a vida dos outros Talvez seja útil Vem macaco Vem brincar Brinca Quer brincar de melee Corpo a corpo Vindique Tá muito louca Vindique Tá muito doida Vindo pra cima Já deu 11 minutos Eu vou gankar Já deu 11 minutinhos Bagulho é gankar Agora Eu não sou um monstro para vocês Nosso guardião azul Está derrotado Nesse caso Não é um monstro para vocês Não é um monstro para vocês Minha ult Comendo a vida deles lá em cima Isso que é herói bom, cara Se ela não voltar vaga Ela vai morrer Aquela mulher ali Go, 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 go Morreu, toido Essa ult dá tanto dano, cara Eu não sei se ela Ela foi feita para dar tanto dano Assim, enquanto o jogo O jogo deixa ela dar Eu acho que ela só está Bugada mesmo Por causa do early access Sei lá Do Jogo em desenvolvimento Ou ela pode dar dano Para cacete mesmo E o personagem Foi desenvolvido Para ser roubado Acho que O melhor counter Contra a maleta Contra esse herói aqui É você pegar um healer Provavelmente Você não pode parar Ah, o maluco pegou Ah, me morta Nojento Bomba Stick Bomba Muito rápido, cara Esse robô dá o combo Muito rápido Tu não consegue fazer nada Decaimento Reduz a cura Que o inimigo recebe E dá dano Spirit Life Steel Eu Eu acho que eu vou pegar Decaimento é bom Isso é Eu vou pegar Causa um sangramento Por segundo Eu acho que eu posso Tacar os dois no inimigo Eu posso tacar Minha última Mas o decaimento Vamos ver se funciona Vamos ver se funciona O combo Vamos testar Nesse babaca Aqui Maluco Olha o dano Morreu Caramba O cara não queria morrer Galera A minha ult não mata Aparentemente Ela deixa o cara na merda Ela dá O dano é não letal Ou seja O inimigo fica na merda Mas não morre Então ela é boa mesmo É por isso que ela dá Tanto dano Para onde é que a mulher foi Ninguém matou Ninguém viu Aí é foda Né Perdemos ela Vamos atrás dessa mulher Vai tomar Toma ult Trouxa Morreu Ativa o rejei em mim Para eu não morrer Caramba Vou comprar um item Ou eu levo junto Ah Tem um cara no mid Vamos Vamos Pega 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 Não deu para matar Cadê o macaco Cadê o macaco Eita Deu uma travada Impressiva Deu uma travada Deu uma travada Sinistra Ali na hora Daquilo Do macaco Olha o cara ali Você não pode me matar Você não pode me matar Esse cara vai tentar me puxar daqui a pouco Já estou até vendo Teleporta Eu não vou voltar ainda Tentar pular Porque estou com medo de morrer Nós precisamos do dínamo aqui Ele está brigando com a mulher lá embaixo O que está acontecendo aqui O que está acontecendo aqui Matou Boa A Raizy está demorando para matar o Demorou matar o maluco ali Pronto, taca aqui nele Mata o macaco O macaco tomou todos os danos necessários Pra morrer Boa Vem pra mim aqui O macaco é meio doido, cara Hum, acertei uma alminha nela Queria ter acertado mais alminhas na mulher Cuidado que ela lutou Eles não vão esperar isso Tafada, vem Vem brincar Recua Então ainda tá de lá, pai Se eu tivesse a ult, eu ia em cima dela lá Toma Sete segundos pra ult Quando eu pegar o ult eu vou, hein Ah, mano, o robô O robô, cara O robô, galera O maldito robô Ai Improved burst Deixa eu ver o que eu pego aqui Eu vou pegar Improved burst Eu não vou ficar pegando a habilidade de ativar, não Vamos pegar o cooldown aqui Agora a gente tem que dar dano mágico nos outros Eu acho que é o único jeito Porque dano físico quanto aquele time lá Macaco, robô e a Lady Geist Não vão morrer O outro tanque que é uma topeira Eu acho que também não vão morrer, não São personagens que não morrem Essa daí tem ult Não tem ult Ela vai morrer se ela tentar fazer alguma coisa Tô indo, tô indo Pô, ela morreu aqui Toma sangramento, trouxa Botou duas bombas em mim Toma Filho da mãe O cara botou duas bombas em mim, galera Se eu tivesse tomado as duas Eu ia perder uma vida fodida Mas não tomei as duas, não Boa Agora eu vou dar um dano bom nos caras Pronto, toma aí Meu Deus, olha a vida que eu tomei A vida que eu perdi O dano que eu tomei Hoje Vamos sair daqui Eu tô safe aqui nesse teto aqui Por seja lá quanto tempo Eu não tenho a ult ainda Vai voltar daqui a pouco Ó, os caras tão morrendo aqui, meu time Melhor recuar Toma, morreu Tô vivo Ah, mano Não consegui usar a mala Não consegui sair Não consegui sair com vida Dia da mãe Eu vou precisar comprar uns itens de defesa aqui Superior Stamina Air Dash Isso aqui ajuda no dash Eu vou comprar uns itens de dano aqui Deixa eu ver Point Blank Que é perto Eu precisava de mais um espaço flex Pra ter um item decente Mas agora já era Se a gente conseguir levar Não, eu já tenho um espaço flex Não precisa de mais de um item decente Mais um espaço, não Vai, time Boa, o time tá dando certo ali O time tá prendendo os caras na fight ali Pronto Destrói tudo aqui Vamos levar aqui Ou uma alma Agora já era Sumiu a alma Cara, eu não sei se eu deveria levar a urna Pro lugar Eu vou levar a urna Muito bom Pronto, vamos levar a urna pro outro lado A melhor coisa que a gente faz Vamos lá Pegar umas alminhas Que a gente tá precisando A não ser que alguém mate Eu vou direto pelo mid, cara É o caminho mais rápido Eu tô nem aí Pronto, trouxe Pronto Um monte de alma GG Ó o tubarão Ó o maluco ali Pô, morreu Caramba Meio doidinho esse cara, né Ele fez um ataque meio kamikaze aqui Você não pode me impedir Vamos vazar Putz, os caras vão me gankar aqui, não vão? Já tô até vendo isso Não vou poder farmar bonitinho aqui não Vamos voltar Vamos lutar junto com o time ali Vamos vir aqui Vamos no zipline rapidão Eu tenho ult Eu vou chegar estourando Tá bom, no time não veio, cara Porra, cara O cara tá sangrando ali pro meu debuff Time, por que não veio? Eu fui voando ali com o time pra matar o cara, velho Eu vou comprar item bom Superior cooldown Vamos lá Esse... Esse aqui aumenta o dano de espírito Esse aqui deixa a gente com bullet shield Isso aqui é muito útil Divine Cavalier Esse é o que eu devia ter Porque esse me deixa resistente Quando eu minto, né? Esse aqui me dá resistência Quando eu uso a ultimate Aí eu já não vou morrer mais Quando eu pular Eu também tô dando mole Porque eu tô usando a maleta muito cedo Vamos devagar aqui Que a gente mata os caras Sem... Sem... Sem afobamento, galera O robô tá fazendo sujeira Ele tá tacando duas bombas na gente Aí quando a gente vai pra perto dele Ele soca a gente É um safado O robô tá fazendo é safadeza Ó a mulher louca ali A senhorita revolve A madame revolver tá muito louca Morreu Boa, morreu Ó o cara aqui Sai dessa bomba daqui Boa, vou ficar usando a minha primeira skill aqui toda hora Mano, tem geral ali Caramba, o cara quase me matou Senhor Deus Obrigado, Manito O cara me curou Tá difícil aqui, os caras estão lutando muito errado aqui Ó o macaco Beleza, joga as almas ali Nossa, eu vou morrer agora Corre, corre Maluco, quase que eu morri Vamos voltar É melhor não morrer todo mundo Porque já morreu dois aqui Morrer todo mundo já era Eles tão ferrados Porque eles vão ter que defender a base deles Eu acho que eu tô sentindo que essa partida vai durar bastante tempo Eu preciso do meu Divine Kevlar É esse item aqui que vai me salvar Quando eu ultar Eu vou ganhar escudo Eu não vou morrer O macaco me deu uma facada Tô com a faca enciada no meu peito Ai La faquita del macaquito Le macaquito Me deu uma facadita Deixa item rapidão, time Cuidado, Viscoso Viscoso vai morrer, cara Não dá pra comprar 6.300 Isso aí é foda, hein Deixa eu ver O que eu posso vender aqui pra comprar o Divine Kevlar Isso aqui, se eu vender, vai dar quanto? 250? Não vai dar o que eu preciso ainda Eu vou juntar mais um pouquinho Vamos lá Vai, 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 porrada Reduz a cura que a mulher recebe Me mataram Me mataram? Me mataram Matei o macaco também Quer dizer, não fui eu que matei, mas morreu Matamos o macaco Agora que eu tenho dinheiro pra comprar o item Pera aí Acho que não tem loja aqui, né Tem loja aqui Eu sempre me esqueço Mas acho que tem uma loja aqui Deixa eu ver Tem, 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 tem Vamos lá Divine Kevlar Agora eu não vou mais morrer quando eu lutar A ult agora vai salvar a gente de tomar Qualquer tipo de dano alto Eu posso ir ao lado Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Caramba Tamo vivo ainda Ah, tomei Hyper Beam Eu tomei algum stun também ali Merda Caramba, morreu todo mundo, mano Não acredito Caramba, hein, time O 7 não tava com a gente não, cara Pra ultar Caramba O 7 não tava junto Que vergonha Se o 7 tivesse junto Ele ultava A gente matava os outros ali Perfeito Perfeito, rei Boa, matou a mulher Que é fake Vamos precisar de todo mundo vivo pra teamfight agora Eu vou pegar o Infuser Porque ele dá Acho que eu não vou pegar o Infuser porra nenhuma Já passou a lane Eu não preciso mais disso aqui O Infuser não vai me ajudar em nada Não vai me ajudar em nada Vamos lá. Os caras estão fazendo boys, não é possível. Eles estão boys. Só tem três vivos. Não estão não, não estão não. Go, 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 go. Ah, mano, minha ult não saiu. É sacanagem. Trouxe, consegui. Oh, o cara me jogou na gola. Fiquei salvo ali. O cara me stunou na hora, mano. O cara me matou. Esse é o meu. O que você vê, Daddy? O Espírito Urn está esperando por ser feio. Minha traga saiu aqui. Eu estou me curando. Não, o cara está me matando aqui, velho. Aí é foda, velho O robô, cara GG, maluco, mas o robô matou Que robô fudido, cara GG, time Valeu Que robô, filha da puta, cara 8 barra 8 que nem eu Safado E bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui Essa foi uma ótima partida, né Pocket Um ótimo herói Eu queria ter feito mais nessa partida Eu queria ter gankado Eu queria ter aproveitado mais o potencial dele Mas acabou que ela andou De um jeito diferente, né Vejo vocês no próximo episódio No próximo vídeo No mesmo bate canal, na mesma bate hora Fui